Música Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um programa, pra quem não me conhece, eu sou Luana Siqueira, sou nutricionista e vamos para mais um programa cheio de informação relevante para você. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lini Siqueira, professora aqui da cidade de Cabreúva e vamos começar então o nosso programa Siqueira Bem. E é isso aí, vamos aos nossos apoiadores. Rita Cabeleleira Aline Siqueira Pilates Estúdio Maria Flora Semi Joias Muito bem, pessoal. E pra gente já dar um tostãozinho, hoje teremos aqui com a gente, aliás, temos, né? A doutora Giovana Pediatra. Seja bem-vinda, doutora Giovana. Obrigada, meninas, pelo convite maravilhoso, tá? Tenho muito carinho aqui pela cidade de Cabreúva. É um público que esteve comigo desde o início da minha carreira como pediatra, então é um prazer estar aqui com vocês. Ah, obrigada você por receber muito bem o nosso convite. E, pessoal, vamos então num pequeno bate-papo aqui com a nossa Nutri, que postou algo muito interessante, no qual nós vamos falar muito hoje aqui no programa. Luana, o que foi aquilo que você postou sobre a volta às aulas? Luana, me explique um pouquinho mais, que eu achei muito importante pro pessoal aí de casa, pras mamães e pros papais, assim como eu, né? Entender um pouquinho mais. Isso mesmo. Fiz uma publicação na semana passada, já com o intuito de linkar com o assunto desse programa, que é volta às aulas, que é um assunto muito importante de conscientizar os pais. Esse foi o post que eu fiz lá no Instagram, depois dei uma olhadinha no Nutricionista Luana Siqueira, onde eu cito um documento, que é o e-book Lancheira Saudável. Ele foi desenvolvido pela ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade e Síndromes Metabólicas. E neles, eles conscientizam os pais dessa importância da alimentação saudável, como montar uma lancheira para o seu filho, que tá voltando aí pra esse ambiente escolar de forma saudável, com combinações e alimentos que podem aí gerar benefício para a saúde dessas crianças. E esse documento, essa aqui é o principal, hein, Aline? É disponível para todos gratuitamente. Então, depois vocês colocam lá no seu navegador e-book Lancheira Saudável da ABESO, ou por esse link que tá aí nesse post, e você vai ter acesso a esse material gratuitamente, onde pode te auxiliar e te orientar em como manter e montar as lancheiras saudáveis dos seus filhos. Ah, show de bola, hein, Luana? Muito obrigada por compartilhar. Então, vai lá, pessoal. É a ABESO, já esqueci o restante, tá no link, no post, e ABESO e-book Lancheira Saudável. Olha lá, pessoal. Eu acho que é muito importante, principalmente pra nós mamães, né, começar a trazer um pouquinho mais de uma vida saudável para os nossos filhos, e fazer um pouquinho diferente, não julgando, né, mas eu sei que antigamente não se tinha tanta informação. E já que hoje tem, vamos usá-las, né, e colocá-las em prática, né, não? Exatamente, ó, e a produção já colocou pra nós, é esse documento que você pode baixar aí e se informar direitinho nele. E também tem bastante a receita que você pode montar aí na sua casa pra que você coloque na sua lancheira, na lancheira do seu filho, que tá voltando aí pra esse ambiente escolar, depois de mais de dois anos, praticamente, de pandemia, né, pessoal? Então, é uma adaptação aí na vida de várias pessoas, não só das crianças, mas dos papais, pra alterar aí novamente a sua rotina nessa preparação da volta às aulas. Show de bola, hein, pessoal? Muita informação boa hoje aqui pra essa volta às aulas, hein? Então, continue aqui com a gente, não deixem de assistir um segundo sequer. E vamos, então, à nossa entrevista com a doutora Giovana, que tá aqui com a gente. Doutora, por favor, fale um pouquinho sobre a sua formação, sobre o seu trabalho. Conte aí pra gente. Boa tarde, pessoal. Sou Giovana. Fiz minha especialização de pediatria na cidade de Jundiaí, pelo hospital universitário. Depois de dois, três anos, fui pra Ribeirão Preto, onde me especializei na USP de Ribeirão, como neonatologista. Estou há cinco anos aqui na cidade de Jundiaí. Hoje em dia trabalho também em maternidades, UTI neonatal, e também estou com o meu consultório também na cidade de Jundiaí. Considerando já a Jundiaíense. E fale um pouquinho sobre, pra quem não entende, né? A idade que você mais atende. Pela minha especialidade ser neonatologia, eu falo que minha vida é os bebês, né? São os bebês. Então, a faixa etária que eu falo que é meu público-alvo, são os menores de dois anos, mas é lógico que a gente acaba atendendo os maiorzinhos também. Olha, que legal. E já entrando no assunto de volta às aulas, doutora, explica um pouquinho pra gente. A gente sabe que é uma adaptação dessa criança voltar pra esse ambiente escolar, e ela tá com a imunidade fortalecida, é muito importante. Com certeza. Então, qual que é a sua orientação pros papais, pra fortalecer essa imunidade da criança, nessa volta às aulas, nesse novo ambiente? É, acaba sendo um assunto meio que polêmico, né? Eu sou questionada em toda consulta, doutora, me dá um xarope pra imunidade, por favor. O meu filho vai voltar pra escola, foram dois anos parados, né? E a gente entende a aflição dos pais em tudo que estamos vivendo, né? Mas não existe, pessoal, xarope milagroso. É o que eu costumo dizer, que a imunidade em si é algo conquistado, né? Então, é baseado na comida de verdade, né? Que a nossa Nutri já começou dando uma introdução maravilhosa. Então, nada como comer adequadamente. O grupo, o balanço de todos os alimentos, né? Proteínas, vitaminas, vai fazer a criança adquirir essa tão esperada imunidade. Lógico, né? Que a gente tem que ressaltar que cada criança precisa de, às vezes precisa de uma suplementação especial, e isso pode ser visto como o pediatra. Por isso, a importância de estar buscando o pediatra não só quando está doente, né? Porque é isso que acontece. E sim nas consultas de rotina, onde a gente vai conseguir fazer toda a triagem, ver a necessidade metabólica, de suplementação de cada criança individualmente. E aí, se necessário, claro, a gente acaba fazendo essa suplementação e de forma que daremos vitaminas necessárias. Mas aí, o xarope de imunidade milagrosa, infelizmente, ainda não tem. Que pena, né? Porque eu sou uma das que pergunta para ela. E agora, qual é o xarope? Muito bem. E pessoal que está aí acompanhando a gente, observem esses bebês que estão passando aí, que eles são muito famosos aqui na nossa cidade, porque são bebês, né? Aqui, né? Ah, meu! Ah, lindo! Aqui de Cabreúva, pessoal. São os bebês, né? Das mamães que acompanham, que são acompanhados pela doutora Giovana, que estão aí passando com a gente. É, aproveitando a oportunidade, um beijo super especial para os meus pacientinhos aqui de Cabreúva. Vocês têm um lugar especial. Ó! E continuando. Assim, ó. Quando a gente vai buscar uma escolinha, uma creche, né? Que tem tanto as creches quanto as escolinhas particulares. Qual é a sua orientação para os papais em relação a eles observarem o ambiente, a funcionalidade, né? De como que é aquela escolinha. O que é legal os pais se atentarem para que depois não tenha nenhum tipo de frustração nesse momento? Bom, nesse momento, a gente fica tenso demais, né? Será que a escola está tomando os devidos cuidados? Mas, pessoal, a escola tem sido um dos ambientes mais seguros, tá? Que a gente tem para as crianças frequentarem. Ficamos dois anos parados. No meu ver, foi um crime cometido com as crianças, tá? Porque quando a gente fala de escola, nós não estamos falando só de alfabetização. Nós estamos falando também socialização, convívio social, aprender a dividir. Então, escola tem sido um ambiente seguro. O que eu recomendo vocês estarem observando é a equipe, tá? Os cuidadores. Quanto ao uso de máscara, álcool em gel, quanto aos cuidadores, né? Por criança. Outra coisa que tem sido foco também, é ambiente mais arejado. Então, muitas salas de aula não estão sendo fechadas, têm mantido todo o ambiente aberto para a gente ter circulação de ar. Não estamos deixando crianças também, que eu acabo recomendando para alguns coordenadores. Nada de fazer o lanche, o recreio, com medo de se misturar com outras crianças, deixar em ambiente fechado. Então, é necessário estar saindo ambiente livre, ar circulando. Então, são essas medidas que a gente tem que estar de olho para ver se estão sendo cumpridas. Ah, show de bola. E isso é muito importante para nós, papais, para a gente cuidar muito do nosso bem mais precioso, né? Com certeza. E, querendo ou não, vai ser a segunda casa dos filhos, né? O lugar onde vai passar muitas horas aí do dia. Então, é muito importante que isso esteja de acordo com a higiene adequada, essa proteção, se sentir segura em deixar a criança naquele ambiente, né? Com certeza. E, doutora, referente à alimentação, eu dei aqui o meu feedback mais ou menos do que eu acho, da minha opinião como nutricionista. Porém, a gente sabe que papais e mamães nem sempre vão até um nutricionista e confiam plenamente na opinião do pediatra em si. E como eu já conheço um pouquinho do seu trabalho e sei da qualidade dele, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre as lancheiras, e alimentação na escola. Bom, a sua introdução foi maravilhosa, tá? Mas é como você disse, nem todos têm essa realidade de ter um nutricionista, uma avaliação, né? Então, pessoal, dica, é comida de verdade, tá? Quando eu falo comida de verdade, é vocês buscarem alimentos que não sejam ultraprocessados, ou seja, aqueles que têm o código de barra, é feito disso, daquilo, tá? É a verdadeira fruta, tá bom? É da preferência por pão integral, evitar as famosas bisnaguinhas, tá? O pão de padaria faz mais efeito, é menos, tem menos conservantes, né? Então, assim, é buscar a troca pelo saudável, tá? Eu acho que a gente pode acessar, terminando aqui o programa, todo esse link, porque realmente o que falta, às vezes, a gente tem até o saudável em casa, mas o que falta é a criatividade, né? O que mandar para a criança, de que maneira, então, às vezes, a criança tem a dificuldade de mandar uma maçã inteira, então, fica assim, já manda a portadinha, porque não vai ter, às vezes, o auxílio da mamãe, da cuidadora ali junto. Lógico que as professoras sempre estão de olho, mas é um jeito de ter autonomia, né? Então, eu acho que isso conta bastante. Então, vamos sim usar os meios, como a Aline disse. Hoje em dia, a gente tem muita informação, né? Então, cabe a nós buscá-la. Às vezes, é a criatividade que falta e o alimento já está lá na nossa casa. Eu vou aproveitar sobre esse tema e eu vou colocar aqui no meio mais algo que, para a gente, nós, mamães, de primeira viagem, principalmente, é muito complicado. Porque quando eu mesma sou professora de educação física, já sempre estou buscando sobre qualidade de vida, saúde, alimentação. Mas, quando eu me descobri grávida, aqui eu fui ver sobre alimentação de bebês, que dá muito medo. Muito. E eu vou aproveitar aqui, eu acho que isso fez muita diferença para mim, que foi tentar praticar o máximo do BLW. Mas, é algo que muita gente ainda não entende, né? E tem aquela barreira. Explica para a gente, qual que é a diferença do BLW para a papinha, né? Que ela já é milenar. Milenar. e os riscos disso. Porque eu vejo que hoje, por exemplo, meu filho que vai para a creche, ele já está bem mais avançado na alimentação dele. Com certeza. Super avançado. Por causa, né? Desde sempre, Desde o começo. Exato. De eu procurar fazer o máximo, né? Eu não fiz nenhuma papinha até hoje para ele. Cheguei a dar amassadinho e tudo mais. Mas eu acho que é muito válido a gente frisar sobre isso aqui e falar para as mamães a diferença e o quanto isso dá também de evolução. De evolução de liberdade para eles também. Para os bebês. Então explica um pouquinho para a gente sobre o BLW e a papinha, por favor. Bom, pessoal, o BLW vem de uma sigla em inglês, tá? Que significa comer com as mãos, tá? O comer com as mãos, muita gente fala assim, ah, doutora, porque está na moda? O que é isso? A avó fez isso com 15 netos e deu tudo certo. Ninguém morreu. O famoso ninguém morreu, né, gente? Então, assim, é um meio que nós temos de explorar ainda mais o alimento, tá? A tendência em crescer uma criança seletiva cai lá embaixo, tá? Afinal, ela vai pegar, não vai ter nojo. Lógico que eu sempre explico em todas as consultas. Não é apenas cortar um pedaço e dar para a criança, tá? Cada fase, a gente tem os cortes seguros, tá? Para cada idade, né? Então, é legal a gente respeitar isso também, assim como as texturas. E, na volta às aulas, claro, aquelas crianças que têm essa liberdade no alimento, a gente sabe que a aceitação na ausência da mãe já é outra, né? Então, é um método que vale muito experimentar. Eu entendo que muitas das mães quando me procuram doutora, eu tenho muito, muito medo de engasgo, tá? O engasgo a gente sabe que realmente existe, causa uma aflição mesmo, mas para isso em toda consulta e vocês também podem estar procurando vídeos no YouTube, é a manobra de desengasgo, tá? Isso em mãos, gente, sabendo fazer é, como se diz, salva vidas, tá? Então, tem que frisar bastante isso, tá? Vejam, estejam cientes como que é essa manobra, geralmente os educadores, né, em escola são todos aptos a isso, mas é algo a se explorar, tá? Então, não deixem, assim, qualquer dúvida eu posso estar também um dia a gente marcar só para, né, alimentação e tudo mais, mas acho muito vale a gente explorar essa parte, sim, das crianças. Ai, que legal. Eu acho excelente você falar isso para a gente, porque, assim, é bem o que você falou, né? Meus filhos não morreram. Sim, não morreram, porém, eu entendo que tudo evoluiu, né? Tudo evoluiu. As pesquisas, os estudos, e não só o estudo sobre o alimento em si, mas aquilo que o alimento também traz de desenvolvimento. Eu, como professora de educação física, também defendo muito isso. Então, você, mamãe, né, que está gestante ou que está com um bebezinho ainda que não entrou na introdução alimentar, pesquise sobre o BLW. Se precisar de ajuda, também estou aqui, porque eu também já passei por isso. Já está craque, é uma professora. É, sou a professora de educação física. Mas, eu posso falar um pouquinho do que eu vivenciei e nada melhor do que ir lá fazer uma consulta com a doutora que ela vai tirar todas as suas dúvidas e te deixar super em paz de fazer o BLW, sim, que foi isso que aconteceu comigo. Tá? Exatamente, muito importante essas informações, essas duas formas de introdução alimentar, saber que nem tudo que acontecia e há seus 10 anos atrás é o correto de hoje em dia. Então, pesquisar, se antenar e procurar também profissionais atualizados, né, gente? A doutora Giovanna é super atualizada nisso ou uma nutricionista para te auxiliar nessa introdução alimentar também, é muito importante. É isso aí. E aí, assim, sobre as máscaras, álcool em gel, né, voltando já para a sala de aula em si das crianças, qual que é a sua orientação, né, qual que é a sua opinião também sobre isso? Porque tem escolinhas que falam sobre ter e as que não. E também tem as idades que dá e que não dá para se ter isso. Qual que é a sua orientação sobre isso? Isso também é um motivo de aflição aos pais de algumas crianças que não são capazes de usar a máscara. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso de máscara é recomendado a partir de 5 anos, mas nós sabemos que de 2 a 5 anos, desde que a criança saiba como usá-la, está liberado sim. Para isso, a orientação é treine com seu filho em casa, porque a máscara pode ser um vilão, caso a criança não saiba, manuseá-la e sente falta de ar, alguma coisa do tipo e não conseguir tirá-la. Então, para isso, vale o ensinamento, o treinamento em casa. Lembrar que não é obrigatório, então, abaixo de 5 anos, mas é válido, não deixa de ser uma barreira a mais. E o uso de álcool em gel, pessoal, virou rotina nossa, algo indispensável, inclusive nas crianças. Até, eu acho que é legal a gente pensar em potinhos também, que para as crianças... Com certeza, isso mesmo, é uma ótima dica, costumo falar para as mamães. Na verdade, antigamente, eu perguntava, seu filho já está andando, já está comendo, hoje em dia eu pergunto, já sabe passar álcool em gel? Olha como os tempos modernos, né? E ter o próprio potinho, algo pequenininho, que ele possa estar manuseando, lógico, lembrar que algumas crianças ainda não são aptas, tem o risco de colocar na boca e tudo mais, então lembrar, sempre com supervisão. Mas ter o próprio potinho, acaba sendo um incentivo que ele queira usar também. Muito boa essa dica, hein, pessoal? Vamos continuar aí, hein? Legal. Doutora, agora falando sobre os índices das outras doenças que também estão em alta, que são essas gripes, essas variantes, e que deixa todos os pais muito inseguros de mandar o filho para a escola por conta desses vírus que estão em alta também. Quais que são algumas medidas de prevenção que esses pais podem adotar na rotina dessas crianças? Bom, a gente começou o nosso programa hoje aqui falando do principal que é a alimentação, né? Então, uma alimentação saudável, tá com os exames em dia, com a rotina de consultas com pediatra, eu acho que é meio o caminho andar. E lógico que são os cuidados de higiene também, pessoal. Todo mundo fica aflita, vai para a escola e vai se misturar com várias outras crianças, e aí, doutora? E aí que aqui está meu apelo, tá? Não mande seu filho para a escola doente, tá? Nós vamos acabar, acaba toda a turminha sendo infectada e pensa quantas famílias também acabam sendo infectadas. Então, assim, vamos para a escola, sou super a favor da escola em questão de desenvolvimento, alfabetização, mas fica aqui o meu apelo, assim, tá doente, fique em casa. Muito importante. É, isso é algo muito importante, porque é assim que se florifera mais ainda. Se florifera mais. A gente fica muito com medo do COVID em si, mas, na verdade, as outras influências, as gripes. Recentemente, aqui na nossa região, tivemos a síndrome do mão-pé-boca, né? Que alastrou a região toda, era um passando para o outro, a pediatra ficou quase maluquinha. Mas, aí, atenção, tá? Não mandar o bebê, a criança, para a escola, visando o quê? Proteger o amiguinho. Porque, se não, fica nesse ciclo vicioso até a turma toda se recuperar, pessoal, vai tempo, vai tempo. É uma questão de responsabilidade mesmo, né? É, eu como mãe sei que isso é muito complicado, mas é muito importante. Com certeza. Porque eu entendo as mamães, né, que falam, ah, mas eu vou fazer o quê? Então, vai dar certo. Só isso que eu te falo, vai dar certo. É, e fazendo isso, a gente consegue até não deixar um tempo tão longe, né? Se você consegue deixar em casa aquele curto período de tempo, não vai ficar essa autocontaminação que, às vezes, seria 15 dias de afastamento da escola, né? A gente consegue, assim, já cortar a transmissão ali no comecinho. E, mais uma coisa, tem alguma dica interessante para as mamães também? Porque, assim, eu vi por mim, né, que o João Pedro ficou por bons dias, né? Sim. Ainda com o narizinho ruim e tudo mais. E aí, ele já não estava tão ruim, ele já poderia voltar para a escola, mas aquele narizinho chato. Qual que é a dica muito boa, né, que você me passou, mas eu quero que você passe para o pessoal, sobre o que a gente pode fazer em casa? A famosa lavagem nasal, tá, pessoal? Parece também que é mais uma modinha, mas é cortar o mal pela raiz, tá? A lavagem nasal, quando feita adequadamente, eu tô falando daquela com seringa, com sorinho fisiológico, a gente também tem vários vídeos no YouTube, né, ensinando como fazer, mas pode perguntar também para o seu pediatra. Qual que é a vantagem dela? Não deixa o vírus ficar acumulado nas vias aéreas, né, no nariz da criança. Então, eu recomendo, principalmente, vai para a escola, lava, e chegou da escola, já lava também. Então, se ele teve contato, algum vírus ficou ali parado por algum momento, a gente já tá fazendo ele eliminar e não tá dando brecha para ele focar ali no organismo da criança. Então, a lavagem nasal, no meu ver, é o carro-chefe. Ah, show! E eu posso falar, parecia para mim um bicho de sete cabeças antes. Aí ela me explicou como fazer legal. Depois acompanhem ela, que ela também dá várias dicas lá pelo Instagram dela. e depois parou de ser um bicho de sete cabeças. É uma questão mesmo de costume, né, para a mãe, tá, e para o bebê também. Ambos estão achando difícil, mas com ritmo, nada como uma rotina. Tem criança, gente, que pede, né, que pede para lavar. Então, o João mesmo, né, quando faz, eles se sentem até mais aliviados. É, exatamente isso. E o João Pedro também ficou depois da terceira já bem mais aliviado. E já seguindo da lavagem nasal, vamos falar, né, sobre vacina. Né, porque agora começou a vacinação para as crianças sobre o COVID. E aí eu gostaria que você falasse tanto a sua opinião sobre a vacinação em relação ao COVID, quanto a sua opinião em relação às vacinações para quem conseguir, né, da, da, sobre a parte de respiração, né, porque tem algumas vacinas que também ajudam, né, os bebês em relação a isso. Qual que é a sua opinião? Olha, eu costumo resumir em uma frase só. Melhor prevenido que remediar. Então, as vacinas estão aí para trazer para nós um conforto, medidas de segurança e para diminuir toda essa proliferação. É não só a vacina do COVID, tá, pessoal? É de extrema importância nessa primeira infância a gente está com o calendário atualizado. O SUS fornece para nós todas as doenças mais, como se diz, as mais transmissíveis de risco de morte no calendário vacinal básico. Então, é indispensável. Eu sei que o foco hoje em dia é muito COVID, mas nós vamos estar recebendo agora para março e abril a vacina da gripe, né, que é da influenza, que eu acho de extrema necessidade os pais estarem levando as crianças para vacinação, assim como a vacina do COVID para aqueles que já foram liberados, tá? Então, vacinação hoje em dia não dá para a gente brincar. Salva vidas. Olha, quanta informação importante, hein? E, como sempre, a prevenção é muito melhor do que tratar depois, né, doutora? Infelizmente, a gente tem leitos de UTIs de crianças sendo ocupados por COVID, pessoal. Então, o que eu peço para vocês, é lógico que é algo muito novo, né, o COVID para crianças, mas procura ler a respeito, pergunte para o seu pediatra, tire suas dúvidas e cuidado com as famosas fake news, tá? Porque realmente é de arrepiar, dá medo e, na verdade, às vezes não é nada, não é a realidade. Então, se informe na dúvida, procure um profissional. É verdade. E, doutora, para finalizar também, conte aonde você está, sua forma de contato, aonde que você fica, para que as pessoas depois procurem aí você para saber mais e para passar com uma consulta com você. Vamos lá, eu atendo em Jundiaí, tá? O consultório fica localizado no Golden Office. depois eu vou pedir para, eu acho que aí, já está o meu Instagram, lá a gente consegue ter uma troca, tá, pessoal? Tem o endereço das consultas, tem o link já de agendamentos e eu acabo colocando, né, na mídia social bastante dicas para mesmo os pais que não conseguem passar comigo para ter um pouquinho dessa troca, tá? Então, contem comigo. Já anotem aí. E, doutora, tem algum recado que você gostaria de deixar para o seu pai e para as outras pessoas que estão nos assistindo também. Pessoal, maternar não é fácil não, né? Né, Dona Lini? Mas sejam, eu falo, sejam a sua melhor versão, tá? Não existe papai, mamãe perfeito, mas busque informações, tá? Busque informações e faça o que coração de pai manda que não tem erro. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Amei você aceitar nosso convite e vir trazer um pouquinho, né, do seu conhecimento aqui para as mamães, para os papais, né, para essa criançada toda. Muito obrigada e muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui agora. Eu quero deixar um grande abraço para vocês e vamos cuidar muito, né, dessas pecinhas valiosas que são nossos filhos para quem tem filhos, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo. É isso aí. Gostaria de agradecer novamente, então, a doutora por ter aceitado o nosso convite, a TV Cabruva, a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, mamães, papais e outras pessoas também que gostam de se informar aí com informações relevantes que esse é o nosso intuito, levar a informação até você para que você se queira bem. Muito obrigada, pessoal e até a próxima. Olha só a novidade que o time da TV Cabruva está trazendo para patrocinar o Telejornal da Cidade de Cabruva. Tendas Cabruva. Esse é o Tobias Júnior, empreendedor aqui da Cidade de Cabruva, que está trazendo uma novidade. Esse tipo de tenda que pode ser montada em até meio período em qualquer lugar da região, né, Tobias? Corretamente. Meio período essa tenda que é de oito por oito, que é a maior que a gente tem no momento. as tendas menores a gente consegue montar em algumas horas. E o Tobias estava me falando que ele não vai perder negócio. Ele vai levar esse tipo de tenda que são tendas com lona anti-chamas, proteção UV, todo um sistema modular que pode ser montado muito rápido e é material de qualidade com preço bom. Você não vai perder negócio, né? Jamais. Pelo contrário. A gente veio aqui para a região de Cabruva para oferecer qualidade e rapidez, né? E que o cliente seja o principal aliado. E aí estão claro, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri